Vamos de Tik Tok Não repito país versão Real Madrid Começou Estou construindo em 1968. Estou trabalhando com L.I.T. students. Ever since. Lovie! Lovie! O que você está fazendo aqui? Está procurando o quê? Um outro eu. E você, irmão? Precisando de quê? Meu vereador, comecei a malhar. Eu quero um personal. Lovie! Eu já vi isso. Tira esse colete aí. Tira esse colete aí. Vamos ver se é onde? Tira esse colete aí. Tira esse colete. Eu vou te dar pra você. Eu vou te dar pra o ar e correr pra você. Então, tem que correr pra eu rir tanto com você não. E você não vai me matar para você. Eu não vou nem para ouvir, não. Meu irmão é assim, tanto você não quer ouvir, não parceiro. Então você me respeita, parceiro Algum momento eu te respeitei você Aí família, ó os caras tentando me oprimir aí Eu não posso deixar esse bagulho com vocês não É por isso que esses vulgados estão desse jeito aí Eu não posso levar minha cerveja bem barata Porque os caras já me apavoraram, pô Só porque eu sou preto, tá claro Tira esse colete aí, vamos sair no soco aí Tira esse colete aí O que é isso, mano? Tá, tá, você veio pra mansão, tá famoso Você pediu um carro discreto, não foi? Foi Tá, tá, você vai pegar só as do job agora, tá? Você merece ficar famosa, tá? Ó o carro discreto que eu dei pra você Não precisa, tá? Aqui, ó Que coisa linda, discreto Ninguém vai nem perceber que eu ando na quebrada, tá? Nada, não Tem outro Tem outro Não, tá É que o dinheiro eu já gastei Eu comprei o carro discreto E você andou na quebrada Mas vai ter bem não, mano Vai ter bem, vai ter outro aí, é... Tá, tá, mas eu já gastei o dinheiro, tá, tá? Não, vai ter bem não Tá, por favor, me perdoa Eu não tenho mais dinheiro As meninas do job, tá, tá? Não, não, não Tá, eu gastei o dinheiro, tá? Vai ter bem não Não Nã puta Não, tá Não Não, Tata Tossas nove, cobre Quem? Le Glerk Le Glerk � Tá ligado, né? Deita aí Parou agora essa T-Cross preta aí? Oi Quem que é o dono dela? A T-Cross preta é sua? A T-Cross preta é sua? A branca e a preta Eu comprei do menino que tava vendendo as obras e eu fiz a troca com ele agora A preta você comprou agora? A branca é minha Ele tava aqui comigo agora Como que tá os vestes dele? A camiseta preta Não, eu conheci Eu conheci ele pra trocar as obras comigo e eu comprei dele Talvez seja ela Não troca ainda não Pera aí 5452 Vê se acha o dono dela aí Vê se acha o cara que diz que é o dono dela aí Se ele aparecer aí você vê aí, beleza? Você avisa a gente aí Vê meu coleção as rodas, eu fico ontem Mas na rua assim, não estrogou? É, eu vejo que o carro não R.R. Eu nunca vi isso não, pô Irmão, o cara foi aí que me senti Foi outro chassi É outro chassi essa placa aqui Dá uma volta, menino, vamo ver se não acha ele Vamo Vem aqui a filmagem Tem filmagem aí? Caralho, dentro da lanchonete, mano Eu não ia servir pra ser policial não Sou míope, míope, eu não enxergo nem três palmas Vai que eu acho É ele mesmo E aí, Joe? Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão aí, caralho Já sabe o que que é, né? Você não tá dando nada de bobo não, né? Tá ligado, né? Deita aí Deita, caralho Caralho Ele pediu o nome dele? Não Não, né? É ele mesmo Tá ligado que a casa caiu já, né, Joe? Já não adianta conversa fiada não, né? A chave do T-Cross aqui? É? Hã? Quer trocar ideia ou não? É a chave do T-Cross? É? Você acha que é ou não, irmão? É a chave do T-Cross que vai estar no seu bolso ali ou não é? Você sabe do que a gente tá falando, não sabe? Não sou, irmão Você não sabe, não? Você quer trocar ideia de moleque? Não, isso não É a ideia de homem, então Entendeu? Eu não tô entrando dentro de um comércio aqui à toa, não Eu não tô entrando dentro de um comércio aqui à toa, não Eu tenho que cair seu apoio aí, viu? Valeu, Bilão Cair a cima Já sabe o que que é, né, Sant... Riosidade inacreditável Que isso? O país mais importante que você nunca ouviu falar Aqui tem bases militares de quase todas as potências do mundo Estados Unidos, China, Japão... Por quê? Brasil Pra não deixarem os russos E as brigas são bizarras Chineses apontam lasers Pra zoar os pilotos americanos do outro lado da rua Franceses saem pra beber Retometem tantos crimes que tem que fugir de volta pra base E americanos atropelam vacas sem querer As salas de aula do Tiburi São paralisadas o tempo inteiro Com o barulho e dois jaros Uriogdai 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 Andam dizendo que o tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho Detalhe que o diabo se esconde Ei, droga nós tem de... Energia ruim nós tem de novo Quem quiser me enfeitar o bom Ela não só sabe falar Simplesmente tiraram o Neymar da graça O homem apareceu boladão nos stories trocando fa... Ixi... É pelo menos você durou mais que dois minutos dessa vez Jake, como eu faço pra conseguir as do Job? Primeiro você vai pra fase do Mewing Depois você chega na Raja Que é um pouco mais difícil Porque o Nobru tá pegando ela Depois você assiste Skibi de Toilet Ou vídeos do Kayoxo ou Ocastrim E no final você chega nas do Job E a Sofia Santino? Deixa a Sofia Santino pra lá Ela é minha Oi Finn, pode vir na minha casa às oito? Preciso durar mais que dois minutos dessa vez Vou pular hein, foda-se E aí E aí Mandei, mandei, mandei sim Mandei sim, mandei sim Mandei sim Relíquia tá, relíquia Mandei sim, mandei sim Mandei sim, mandei sim É sério que isso aconteceu? Caralho, um em um milhão Que isso acontece comigo, essas porra amigo? Porra, vai tomar no seu cu rapaz Como que eu tô saindo da missão, homem E não passo um avião de manobra de fumaça Lá na casa do caralho E me mata no alto, no ar Ele é incrédulo Tomar no cu então porra Tá achando que eu sou otário porra Vai se puder então Ele largou é Caralho Mano, que pinote que ele tentou dar Pilo, sete bravos, sete um Oxi Bom, alguém não curte Desliga, monta e desce com a mão na cabeça Desliga e desce Desce Vai, mão na cabeça, vira de costas pra mim Com a mão na cabeça Qual que é a B.O. dele? Qual que é a B.O. dele? Qual que é a B.O. dessa moto aí, filho? Hã? Vire só um pouquinho o pescoço pra lá um pouquinho Pronto Mais um implantado Qual é o nome? Seu novo chip do governo A gente implantou aí no senhor Puxa Quando o senhor for no supermercado O senhor é só encostar o pescoço Na maquineta E dar o dado, entendeu? Só pode comprar agora se mostrar a identificação do chip Misericórdia Não, não é assim não Assina aqui É do governo Não, o senhor aí vai tá indo contra o governo Ah, porque não Eu tenho a ver com o governo não Eu não aceito não Eu também tenho um tio meu que é advogado Tá trabalhando no tribunal Ele tem habilitação? Ele é pela A ou AB Habilitação dele é A e B? Não, não sei o que eu não Assina aqui só pra confirmar Não, não vou assinar nada não Tá amarrado Eram da polícia Como estão hoje meus amigos da igreja depois de dez anos Isso aqui dá coisa Isso aqui dá coisa Raíssa Raíssa Simpática Raíssa Simpática, tá? Simpática Bruno 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 tá na moda Bruno tá na moda Tem um shortinho Saint Tropez Uma camisa social Mas tô com calor Respeitar ele, tá? Nathiele Opa, Nathiele Nathiele é uma pessoa mais recatada Um pouco mais sucinta Entendeu? Blaze Blaze tá na paz Agora eu quero saber de uma coisa Tá todo mundo na benção ainda? Amém Essa é a pergunta que eu não quero calar Tá todo mundo na benção ainda, né? Ninguém se desviou, né? Tem que ver direitinho Pergunta Gata 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 Alguma dica pra quem tá ficando calvo? Esse negócio de calvo já saiu de moda, né? Quem se mexer é brocha. A velocidade do Flash ou a força do Hulk? Meu irmão, quem é que escolhe ter a força do Hulk podendo ter a velocidade do Flash? Que é muito mais versátil. É, também acho que eu teria a velocidade do Flash, mano. Vou ser forte pra quê, mano? É super forte com a velocidade que ele tem. Pode viajar um tempo pouco. A capacidade de se curar rapidamente como Wolverine. Ou de voar como Homem de Ferro. Voar. Não, peraí. Se curar, mano. O Wolverine, ele passou por uma fase muito difícil. Que é... Ele não envelhecia, ele via todo mundo morrer, né? Então, acho que eu não ia querer ficar me curando, não, velho. Principalmente também porque... Acho que eu queria voar como Homem de Ferro, mas da hora, né? Viajar o mundo, pá, não. O quê? Meu irmão, pra que eu quero voar se eu tenho a velocidade do Flash? Eu vou pra qualquer lugar com a velocidade do Flash. Pra que eu quero voar, meu irmão? Me explica pra que eu quero. Imagina ter a velocidade do Flash com o fator de cura do Wolverine. Pelo amor de Deus, né, cara? Claro que eu escolho o Wolverine. O pessoal também tá... Não, Wolverine é duro, mano. Homem de Ferro é rico. Voa. Caralhada de coisa. Homem de Ferro. Andar de cadeira de roda igual o Professor Xavier ou dar o like no vídeo? Tu tá de saca? Eu duvido que vai ter alguém dizendo, ah, eu quero andar de cadeira de roda. Porque, repare, ele não disse ter os poderes do Professor Xavier. É andar de cadeira de roda... Mas ele tá falando dos poderes. Ué, mas o Homem de Ferro não tem poder. Né? O Homem de Ferro não tem poder. O Homem de Ferro tem armadura, pô. E aí, ele tem armadura, automaticamente ele voa o mundo inteiro. O que eu acho mais legal. Pegar a armadura ali. Sai voando. Mota parada, né? Puxa. 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 Puxa mais linda. Já pegou alguém hoje por aqui ou não? Não, eu tô fraco. E tu, tá fraca? Tô. É porque é primo, né? Não pode. A palma não tem nada a ver com nada, não. Eu sou prostitudo. Quem quiser aí, viu? O programa é 500 contos. 15 reais essa bundinha aí. Claro. Não. Não. O que dá mais álcool leva um tiro? Eu não sei, eu nunca levei. Esse filme é doido, viu, mano? Assista esse filme, esse filme é legal. Bom dia, porra. Gente, a pessoa contada. A inteligência artificial chegou com tu. Mano, o que é isso? Que tá... Bem-vindo aqui, filha. Oh, thank you, Mahomes. Quanto tá o job? Pra você é 300. Como é que é o teu nome, rapaz? É, Martelo de Assis. Nossa. Olha quem tá aqui. Gostei do Chanel. Como é que é o teu nome? Milton. Milton o quê? Areias. Não entendi. É o primo do Milton Neves. Puta. Ih, achei que ia tomar um já. É o birubiro. É o birubiro de Osasco, né? Repara no tamanho do pedestal do cara. Tá ligada? O tamanho do pedestal. Vou começar por você. Vai lá, DJ. Mete o dedo aí, garoto. Vambora. Vambora. Lápis, lapiseira, caneta, papel e tesoura. Estope, ojo, borracha, apontador. Grampiador, papel, a quatro, régua, esquadro, lapiseira. Guaxi, tinta, lápis. Nossa. Nossa. Não, não. Eu errei aonde? Aqui, tá lápis. Tá onde? Tá lápis. Aqui, tá lápis. Aqui, tá lápis. Vamos ver, cara. Vamos ver. Com um minutinho. Meu querido diretor. Ele falou guaxi e tinta. Foi ou não foi? Tem diferença. Tem tinta de tecido. Tem guaxi e tinta de tecido, não é? Não. Não. Dá mais uma ou não, diretor? Porém, se eu convidado especial, pode dar mais uma. Vamos lá. Volta lá. Vai, meu irmão. Não acaba isso, velho. Vai. Vai. Fica esperto aí, Gordinho. Caneta, papel, a quatro, lapiseira e tesoura. Estojo, canetinha, apontador. Borracha, esquadro, lapiseira, compasso e negócio. Cara, é gostoso demais. Cara, canta, concentrando, não to mais. Eu tomei. Eu tomei. Isso aqui é um quadro interessante, velho. Isso aqui é um quadro interessante. O Lula é o melhor presidente do Brasil? Então, cara. Eu não tenho nada contra ninguém, mas eu não sou Lula. Se for um presidente para me apoiar, seria o Bolsonaro. Só um minutinho só. Pegar outra opinião. Meu amigo, vem cá, por favor. Já que passou aqui atrás e não viu que estava filmando aqui. O Lula é o melhor presidente do Brasil? Meu irmão, tu tá desagrado pra perguntar isso, né? Claro que é, pô. O cara se lixo, baixou o preço de tudo. Não tem mais imposto de quase nada. Ixi, velho. O cara é brabo. Só um minuto aqui. Só um minutinho aqui. E o que você faria se encontrasse alguém que não acha o Lula o melhor presidente do Brasil? O que você faria, já que você é o cara? É uma raquetada por dentro da orelha pra colar uma na outra. Pera aí, pera aí. Você disse que era o quê? O Lula é o melhor presidente? Pra mim, o Lula é um safado. O bagulho é o Bolsonaro. Pera aí, pera aí, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os caras iam sair na porrada sincero. Eu conheço ele, eu conheço ele. Esse cara? Sim, esse cara. Eu me matou um pouco. Oh, meu Deus, calma aí. Eu conheço esse cara. Isso é ele? Sim, ele me acompanhou duas vezes e depois ele falhou. E depois ele falhou. Ok, ele vai tentar ver o meu. Ele me acompanhou duas vezes. Mas ele falhou. Eu consegui. Eu estou pronto. Não, 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 não. Last time. Ele tinha, como, dois amigos. Sempre. E ele vai tentar ver o meu dentro. Ok, eu vou. Vamos lá. Já era, pegou Come on, don't do that Caralho Come here, come here Come here, come here Take it, take it, take it Come here No celular não, vale o celular não Oxente homem, vai para o e-mail para consultar homem Eu vi isso Algema Algema Não, não celular não Não celular não Diz que tá horrível, pô mano Tenta melhorar, velho Cê vai desmaiar e cê vai apanhar Cê desmaiou, cê filha da puta Cê desmaiou, cê filha da puta Cê desmaiou, cê filha da puta Louca, cê tá vendo? Olha isso, louca Desmaiado, filha da puta Descomplica a sua rotina Só tem AD no Tik Tok O que é isso, velho? O que é isso, velho? Mano, o cara deu tiro no carro Mano, o cara deu tiro no carro, velho Mano, eu não tô brincando, galera Olha aqui, ó Não tô brincando, mano Diro por tudo que é mais sagrado Olha aqui, ó Olha o tiro do cara aí no vidro aí, ó Tá porra! O cara ia dar um tiro no meu... GG, né? Tik Tok hoje não colaborou, mano Valeu, Gui, tá vindo Obrigado pelo resub, velho E aí, irmão, na boa? Graças a Deus, papai E tu? Valeu, Manuel Obrigado pelo resub também Tamo junto Let's go, né? Vou de GTA Já faz uma cota que eu tô... Nossa, mano Queria assistir aquele vídeo de culinária, velho Mano, eu tô achando que eu tô ficando milp Será que é porque eu tô passando colírio, velho? Ó Colírio cega? Que isso, moleque Não posso, pô Tô passando colírio todo dia pra tirar o olho vermelho Então como que é? Já de tempo ali Fá que dá periperi Eu já tô de XXRE Nossa, mano Olha esse rangão aqui, velho Tchau Tchau Tchau